Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado pra se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu pode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. A gente só muda.